Você que ainda não foi ao supermercado, preste atenção. A ceia de Natal deve ser uma refeição equilibrada e sem exageros. Para isso, não se esqueça do arroz, das frutas e verduras. E no dia seguinte, tudo o que sobrou se transforma em prato principal. Então é Natal. E você que está assistindo o informativo Notícias Especial deve estar se perguntando qual é o cardápio da ceia da noite do dia 24. Então, a equipe da TV Informativo veio ao supermercado, na companhia da nutricionista Angela Roth, do programa Mesa Brasil Sesc, para dizer como a gente pode comprar bem, comprar melhor, e alguns truques para não fazer feio, nem na ceia e nem no desperdício. Angela, então a primeira dica já começa na hora de colocar os produtos no carrinho, é isso? Exatamente, Rodrigo. O que nós temos que cuidar é que os alimentos que exigem refrigeração, eles precisam ir por último no carrinho. Tipo assim, você terminou suas compras, pega os alimentos refrigerados, coloca no carrinho e vai para o caixa. É assim que tem que ser feito. Bom, e a gente está falando também de ceia, tem fruta, o pessoal gosta de enfeitar. Qual é o segredo com as frutas? As frutas, nós devemos escolher, para ficar a ceia mais bonita e mais apetitosa, é interessante você escolher uma diversidade um pouco maior e pequenas quantidades de cada fruta. Você faz uma refeição completa, não esquecendo de uma salada. E nesta hora, principalmente por ser um jantar, a ceia de Natal, nós escolhemos as saladas folhosas, que têm um valor calórico super baixo, e elas também fornecem bastante fibra, o que deixa a refeição um pouco mais leve. Bom, então, a gente sabe que o Brasil desperdiça muita comida. Sobrou da ceia, o que a gente faz no dia seguinte, no dia de Natal? Sobrou da ceia, no dia seguinte, você pode fazer uma refeição mais leve. Uma opção é você fazer um prato de salada, bastante saladas verdes, geralmente você vai usar o que sobrou mesmo, né? Acrescentar um chester fatiadinho, ou desfiado, ou picado. Você pode também acrescentar um tomate. Outras verduras também que dão um toque mais leve, mas que fazem uma composição bem gostosa, bem saborosa. Você pode acrescentar uns crotons, que você pode fazer com o pão, que sobrou de outros dias, que você pode dar aquela tostadinha no forninho, picar em cubinhos e acrescentar. E você pode fazer um molhinho ou não. Um pouquinho de azeite, de oliva, um pouquinho só de sal. Dá uma misturada, isso faz um prato completo, bem saboroso, leve e com baixas calorias. O que geralmente a gente busca nos dias seguintes, após as festas, né? Tá certo, então, Angela, muito obrigado. Fica aí, então, a dica pra você que está nos assistindo. Fazer uma ceia econômica, sem deixar de comemorar, e, principalmente, no outro dia, aproveitar o alimento que sobra com baixas calorias. A todos um ótimo Natal. Voltamos com você, Rita.